Quero fazer o chanel de bico, ó. Então eu vou mostrar aqui, ó, como que eu vou dividir esse cabelo. Ó, a minha divisão, eu subdividi esse quadrante, ó, diagonal para frente, ok? E a posição do meu, olha só como tudo é importante, e a posição do meu dedo? Tem que acompanhar essa linha, então tem que ser paralelo, paralelo a essa linha. Caimento, eu não vou projetar, porque se eu projetar eu vou graduar esse cabelo, ó, eu vou graduar. Tá? Eu não quero graduar, então eu quero ele, tá? Dessa forma, e eu vou, ó, meu dedo, ó, diagonal para frente, ó, dessa forma aqui, ó. E eu vou cortar. Diagonal, eu tô seguindo a minha linha de corte. Seguindo a minha divisão, perdão, minha divisão, ó, vou subdividir de novo. Bem facinho, ó, seguindo, vou dividir aqui, vou subdividir de novo para ficar mais fácil. Para eu pegar a minha mecha guia lá embaixo, ó. Mecha guia, dedo paralelo, ó, a divisão, ó. Paralelo. E vou cortar, ó, paralelo e corto. E aí